E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon e de hoje estou trazendo o primeiro vídeo do ano de 2024, galera! E aí, viva! Seguimos mais um ano aí jogando, se Deus quiser vamos conseguir trazer bastante coisa legal aí no conteúdo. Claro que não vou poder trazer com tanta frequência, porque esse ano de 2024 promete muitas coisas boas pra mim e eu tenho que fazer outras coisas aí e tal, né? Infelizmente eu não vou conseguir trazer tudo o que eu quero, mas eu vou tentar trazer a maioria dos jogos lançamento aí que tiver e é isso aí, beleza galera? Então, primeiramente eu quero agradecer o ano de 2023 que foi muito bom, foi muito produtivo, foi muito legal, certo? E agora vamos iniciar com o pé direito o ano de 2024. Beleza galera? Mas é isso aí, então nada melhor do que começar o ano jogando um game muito louco que está totalmente disponível, quer dizer, na época eu baixei e estava disponível, foi em dezembro de 2023 que eu baixei esse jogo. Esse jogo já foi lançado já faz alguns anos atrás, acho que um ano, um ano, dois anos mais ou menos, não tenho certeza. Mas é o Gotham Kings, é o Gotham Kings, tá galera? É um jogo aí que a gente tem quatro personagens, quatro Batmans diferentes, certo? E vamos continuar aí com a campanha aí, vamos começar essa campanha nova no canal aí e é isso aí. Mas antes de eu continuar aqui, eu já quero pedir para vocês deixar os likes aí no vídeo aí, que isso aí está ajudando demais o canal, comentar aí embaixo e é isso aí, vai ajudar demais. Na verdade já está ajudando, né? Estamos encaminhando para o terceiro ano do canal, né? Esse é o... eu comecei a gravar em 2021, final de 2021, né? E eu quero agora tentar continuar aí com esse conteúdo aí, beleza? E também já quero pedir para vocês seguirem minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, tá? Os vídeos não estão tendo tantas edições assim, porque literalmente eu não estou tendo tempo, aí eu estou tentando fazer o máximo que posso, beleza? Eu já estava ali fazendo alguns testes ali, tá? Então esse jogo também tem a parte online, então a parte online eu não joguei. Nem sei se eu vou jogar também, na verdade eu só vou jogar, ele tem modo campanha, parece. Vou tentar modo campanha aqui e vamos seguir, vamos seguir para o game e isso aí, beleza? Então vamos lá. O GF10 é bom, vamos aqui. Lembrando que eu estou jogando na versão do IPC, né? E como eu disse, esse jogo estava disponível no Game Pass. Então vamos jogar no médio aqui, não sei se ainda está disponível, beleza? Então aqui, ó, eu consigo jogar com o público, amigos e particular. Vou jogar no particular. Aqui eu não vou mexer na qualidade gráfica, vou deixar e vamos para cima. O que vai acontecer aí? Assista aí, galera. Muito obrigado, esse ano promete. Vamos com tudo. Ah, eu tenho que desfragmentar o texto aqui, ó. Se você está assistindo isso, eu estou morto. A gente, vocês estão vendo isso aqui, eu morri. Então o jogo está legendado, mas ele tem a legenda ali em português, tá, galera? Eu particularmente acho que em todos os jogos ele deveria ser lançado. Não, 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 não. Eu tenho um desfragmento. A failure! O que é isso? Essa sacriagem, você pensou que você poderia manter isso de mim? Parle-a-treat, mas não agora! Essa cidade ainda está em minha proteção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eles derramam suas últimas respostas, eu vou cair a cidade para a terra. Você não terá uma oportunidade. Gotham é sua cidade agora. E o que aconteceu? Não. Não. O que aconteceu? Seu É isso aí. Se você assiste isso, eu estou morto. Esse é o Code Black. Essa mensagem foi automaticamente ligada quando eu destruí a caver e tudo que contei. Eu sei que o que vai acontecer não será fácil. There! Abena. Nada que nós fazemos é fácil. Eu preparei para o melhor que eu pudesse. Eu sei que você tem, também. Eu desculpe que isso chegou. Você não sabe que os criminosos não precisam de fato de que o Batman é desaparecido. E você não pode contar o GCPT. Nunca nos confiou desde que Jim morreu. Você está segura a engajar. Renate! Eu deixo você o Belfry da base de operações. Algumas tecnologias são usadas, mas tem o equipamento que você precisa em todos os meus filhos. Muitos de vocês conheciam Bruce de Gotham Celebrity Pages. A handsome, charming billionaire. E... ele era. Mas ele era mais do que uma headline. Ele era meu filho. Ele era um amigo, um mentor, um mentor, e um benefício para aqueles de nós reunidos aqui hoje. E para aqueles de vocês que não conhecem ele como nós. Eu quero te dizer isso. Bruce... Bruce... was Gotham. Ele amava esta cidade mais do que ele amava qualquer coisa. Ele era um proteger para esta cidade. Ele trabalhava tirelessly behind-the-scenes para trazer justaça e igualdade. Não há nada que ele não faria. Ele não faria. Um projeto que ele não faria. Ele não faria. Se ele pensava Gotham beneficia. E eu acho que em lembrar isso... Nós lembramos Bruce como ele realmente era. Delas. Você sempre tinha minha cria quando eu permiroe você. Eu sei que precisas de Gotham proteger longe. Volha. E adeus. Não sei lá quem é esse cara, mano. Eu não entendo muito da DC. Nem da Marvel. Quer dizer, um pouco mais da Marvel. Olha esse jogo ser... Putz, esse jogo do Batman tem muito stealth, né cara? E olha... Como é o Alfred? Olha o capuz vermelho, esse... O que você esperava... Asa noturna, asa noturna, tá ligado. Ele levou três anos para concordar em uma vacação, e Bruce se tornou morto. Ele pediu um pouco de tempo. Ele sabe que nenhum de nós estávamos lá, certo? O que é você? Você deixou o Jacob Kane dar a luta? Ele pediu. Ele pensou que seria mais fácil para nós se ele fosse o que fazer. Ele é Bruce, o meu irmão. Nenhuma conversa. Toda essa conversa sobre um protetor, que trabalha atrás das escolas... Se ele só sabia. A Catherine não estaria lá se ela suspeita. Eu vou com esse aqui... Eu não posso ver o Comissão da Polícia Antivigilante que está presidindo no funeral do Batman. Aqui tem outra coisa que ela não sabe. Ela tem o corpo do assassinato do Batman na sua morgue. O combate rápido. É, eu não vi ali, cara. Não estava escrito ali. Acabei pegando ali. Então vamos lá. Gotham Kings. King Knights. King Knights. King... sei lá. Não sei ler essa parada aí. Vamos para cima. Enquanto carrega. Rodando. Eu não vou trazer muito tempo. As campanhas desse ano. Eu vou diminuir. Porque eu preciso criar mais conteúdo. Então os vídeos não vão ser muito longos. Vão ser vídeos curtos. Então provavelmente esse aqui vai ser um vídeo de 4 horas. Não, mentira. Acredito, né? O vídeo curto. Entre 4 e 5 horas. Não sei ainda. Talvez prefiro fazer live. Não sei. Vamos ver. Acho que uma hora, uma hora e pouco vai ser o suficiente já. Pena que está demorando para carregar. Vou fazer um corte aqui rapidinho. E vamos para cima. Tem que dar para fazer uma parada aqui. Diminuir o volume. Aí vai. Continua. Não sei se está alto ainda. Então vamos seguir com quem... Eu estou em Gotham U. Qual é a história com esse professor? Kurt Langström. Judging por um arquiteto terminado com o Código Black. O Batman está pegando ele em um hardcore. Os olhos abertos e prontos para qualquer coisa, então. Então aqui é para escalar. Então vamos escalar. O que tem aqui? Vamos ver. Não tem nada aqui. É, não tem nada. 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 Então aqui vai me indicando que o plano tem aqui. Ó, meu carasco. Ih, ó. Ó, tá, ó. Vamos pro lado, eu chamo minha moto pra conversar aqui, vou tirar a porta. Então, nós temos uma ideia positiva sobre esse cara de faculdade, Kirk Langström. Certo, eu vou chamar ele no caminho para a morgue. Crap... Bad news, Langström é morto. Any idea where I can find his office? I remember reading that Langström's office is in Molten Hall on the third floor. Thank you. The balcony doors are open. That's my way in. Eu sou o Batman. Here we go. Eu tenho o poder do dinheiro. Eu não consigo entrar aqui. Vai entrar, mano. The cops didn't spend much time here. Langström must have died somewhere else. Ah, aqui eu tenho um bagulho. Eu tenho um sensor aqui. Mira R.A. Eu vim da oficina Langström. Eu melhori encontrar algo ali primeiro. Um café? Não tem nada. Nada, mas também não tem nada. É ali mesmo que eu tenho que ir. Eu vim da oficina Langström. Eu melhori encontrar algo ali primeiro. Escalei marcas no chão. Ah, eu tenho que segurar, gente. Eu não olhei ali. Ah, ali ó. Esses marcas são suspeitos. Eu não sei o que eles fizeram. Meu fone estava desligado e eu falando, eu tinha que ler, mano. Tudo bem? Tudo bem. Eu sigo o rastro. Caraca, mano. Caraca, mano. Ele tentou escapar, e aí o atacante... ...pinhou ele para a caixa. Brutal. Langström acabou de passar os últimos momentos... ...cállando para a caixa. Por que ele não tentou deixar o laboratório? ... Vamos lá. Vamos procurar indícios aqui. Ah, vamos procurar indícios. O bagulho ali, ó. Mecanismo secreto. O bagulho ali, é uma porta escondida. O que você está escondendo, Dr. Langström? O bagulho ali. O termostato definitivamente pode diminuir como um padrão. Eu nunca vi uma microavidão como esse antes. Talvez seja para mais do que apenas um burrito de tarde. Um número de telefone. Não é um código de área de Gotham. Talvez seja algo. Langström fez uma nota específica sobre esses tempos. E agora eu também. Ah, está aqui. Não. Se esse filme significasse algo para Langström. A data de lançamento poderia ser significativa. Então... Eu tô mesmo... Islands aqui... Amanhã... O bölhen located hall? Ou assim... o termostato é? O que éish?" Tá, não entendi Muito a lógica aqui da parada, mas vamos lá Ó, deu um jeito de abrir a porta secreta Então assim Então aqui, pra você Ah, tem que apertar aqui Entendi Não, velho, beleza Olha lá, ó, já querendo dar seus Porrada no bagulho Vamos lá então, tem quatro pontos aqui Então vamos pegar então, primeiro Esse aqui, ó Eu tenho que ir com o outro Então vamos lá então Marquei esse Vamos lá, vamos lá Vamos descobrir quais segredos esse cara estava mantendo Esses caras são malandres, cara Eu tô dentro, os caras são malandres, cara Vamos ver o que tem aqui Vamos encontrar um Ah, eu caí Bem, isso é algo O que que é isso? O cara estava jogando de Deus Ou pelo menos jogando O professor do Batman está pesquisando Algumas coisas realmente Esses caras estão fazendo notificações genéticas aqui, cara Bizarro Ah, ah, ah Langstrom's desk Beleza O que é isso? Isso A hard drive Might have some answers Better get this back to the belfry Hey, I think I'm done here Cops cleared out quick Missed some weird marks on the walls And a hidden lab With an even more hidden hard drive Great Can't wait to get my hands on it Hello A alarme fire Alarmô? Alarmô, ada quem me viu? 이리 Aré Nossa aqui galera Tá muito alto o volume Cara Opções Este faktisk Pó lever Vamos lá. O que é isso aqui? Go! Não é isso aí. Oh, crap! É Nightwing! O que ele está fazendo? Stay down. Os freaks? O que eles estão fazendo aqui? Com a batman...missing? Gangs have become more aggressive. Foi só um tempo antes de que os freaks showed up. Alguém devem ensinar eles uma leção. Come on. Focus on charging this place! With a... Oh! So why... Gotta stop these freaks from burning this place to the ground. Digo! Dois uma coisa que... T 서� priva-se! Mortre! 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 Eu não gosto de... Você corre! O que ele está fazendo? Legal... O que é que ele está fazendo? A temperatura média... Eu vou te descarga, herói. Oh, eu vou pegar isso aí... É absurdo. Quero tirar怖idade... Muitos tivinhos são danos! Seguro trabalho. O Stank não é muito minha praia não, mano. Cadê outro cara? Beleza, ganhei, sei lá o que eu ganhei aqui, vamos aí. Tem provavelmente mais dentro, mas eu preferi ser na porrada dos mamães, mano. Olha que coisa acho que dá pra trocar, mano. Vamos lá, vamos lá. É tão rápido. Você é incrível! Vem! 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 É leve! Vem! Vem! Vem, gente! Vem! 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 Vamos! Você tem que ir embora! Departamento e paramedics estão inbound. Você está bem? Tem muita coisa acontecendo na noite. Eu vou voltar agora com o hard drive Langstrom. Finalmente. Eu não vou... Eu vou dar um gás nesse game, galera. Para eu poder... Ele cai... Eu sou o Batman. Tutorial. Cadê minha moto? Estou chamando. Moto. Agora sim. Está fugindo da área do jogo? Volta. Moto. Estou... Estou... Não estou conseguindo chamar. Ah, não estou conseguindo chamar. Onde você tem a minha? Minha irmã tem um colegio em Happy Harbor. Eu peguei a minha filha. Nada a ver, eu tive que ir lá. Eu fiz tecnologia do Bruce. Tem que ir embora. Eu vou sair, mano. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Bom dia. Vamos lá. Eu vou sair daqui. Bom dia. Estou voltando para o Belfry agora. Espero que vocês estão prontos. É ótimo! Parece que há anos desde que eu consegui analisar as minhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, fiz errado não. Ah, fiz errado. Nada a ver. O que está acontecendo? Este é o DCTB. Coloque suas mãos no ar e coloque sua arma. Eu tive que passar por um pouco do helicóptero no passeio. Ahahahahaha. Uuuuh, eu nunca me abriu que eu me garantei. Aí eu cheguei em algum lugar. Cheguei no capofo. Já se tornei. Várona, Chigina, não pode ser fechado. Asa noturna. É isso aí, galera. Vamos encontrar os caras que... Nós temos alguma ideia de o que matou... Um batch hacker. Uma vez que nós conseguimos encontrar os dados, nós podemos descobrir o que o nosso próximo passo é. Eu vou sair. Eu não vou sentar e esperar para o que é que isso é. Nós estamos esperando para o entelo, Jason. Quando nós temos, então nós vamos. Não, esse cara aí, ó. É eu, mano. Eu deveria estar jogando com ele. Eu não sabia que ele... Stop! Ele quer que nós trabalhamos com isso juntos. Um... Whatever. Isso faz mais difícil do que tem que ser, kid. Eu acho que, desde que nós estamos esperando, enfim, nós podemos ver o que o Bruce tinha em Langstrom. Crap. Isso deve ser o segundo breaker. O Primer foi lançado meses atrás. Eu pensava que o backup vai durar. Eu tenho. Não precisa. Eu vou colocar um pequeno fixo que deveria durar por um tempo. Aham. Alfreu. Não sei que você estava chegando, Alfreu. Eu sempre vou estar aqui quando você precisar, Mestre Richard. Quando você precisar de mim. Eu estou feliz que você está aqui. Como eu, Mestre Tim. Este lugar precisa de trabalho. Criado. Nós temos atividade em toda a cidade. Certo. Parece que meu plano ganha. Criado. Nós ainda precisamos de informação. E Alfreu não pode exatamente sete este lugar apenas. Sim, Mestre Gordon. Eu tenho uma lista de suprimentos que nós precisamos. Eu poderia fazer isso de minha própria, mas seria mais rápido se eu tivesse ajuda. Você pode contar em nós, Alfreu. Nós vamos dividir. Vamos acabar com o que o Bruce começou. Vamos começar o que o Bruce terminou. Vamos lá então. Vamos. Não teve nível. O que tem aqui? Abra o menu. Onde que é o menu? 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 Não. Onde que é o menu? Ah, acho que o menu é aqui. Eu consigo Aqui ó, barra, impulso, laços de família Não tenho mais nada O que eu tenho aqui? Aqui já, beleza, aqui é a próxima fase Esse aqui é um tutorial para eu sair na porrada com os caras Beleza, equipamento Poder Traje básica 2 Eu não entendi aqui galera, deixa eu ver aqui Organizar Defesa, poder, raridade, defesa Poder, poder, quanto mais poder melhor Comprar Comprar Essas aqui são dardos Nossa Aqui posso, tá fechado a droga Capitão América Vamos ver o que mais tem aqui Vamos ver o que mais tem aqui? 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 O que mais tem aqui? Vamos ver o que mais tem aqui? O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Aqui, aqui. Então, eu tenho que sair aqui agora. Entra em Gotham, sai a dor. Ah, eu tenho que sair mesmo. Então, vamos sair daqui. E vamos procurar um mundo aberto agora. Então, pressione para baixo. Para acionar o RA e exibir crimes de oportunidades próximas. Elas aparecerão como uma flecha para um treino para baixo na interface. Tem um crime ali acontecendo na minha frente. Então, aqui o mapa. Está adicionado. Eu sou o Batman. Não tem mais. Ah, eu vou dar até ali embaixo. Aí, acabou o crime, os caras tavam roubando um banco. Tá, aonde que tá a missão principal aqui, derrota criminosos para juntar indícios. Droga, não era fazer isso. Vamos investigar esses caras. Louco incinerável. Louco brigão. Louco incinerável. Olha que tinha o mapa, cara. Como era o mapa? O mapa não é aqui. Aqui. Esse é o mapa do Gotham City. Desafio. Concluo o desafio para desbloquear habilidades de impulso. Estilo. Esse aqui tá bloqueado. especialista aqui, né. Vale do resto? Estilo guardião. Vamos lá, então. Beleza. Estilo guardião. Vamos lá, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é aqui. Eu acho que é isso. 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 É isso. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O que é esse menino, Ricardo? Quem é você? O desejo dos mortos não me preocupa. Além disso, eu estou aqui para limpar o meu pai. O que, neste caso, é o demôn mesmo. Você está apenas cando ele? Pode ser difícil trazer o Raish para trás se ele é ashtalya. Até a pidade de Lazarus tem algumas razões. Espera! Por que ele foi after Bruce? NINJES Agora vamos dar o fora daqui, bicho. Um, algo que me diz que o Raish não vai voltar agora. Langström. Espero que o M.U. encontrei algo. Você está procurando... ... 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